E aí, galera, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de 940 questões comentadas de direito processual civil. Na aula de hoje, nós vamos resolver questões sobre um novo tema, lites consórcio, ok? Então, peguem o CPC de vocês e vamos nos debruçar as questões para que nós possamos gabaritar qualquer questão de direito processual civil. Para você adquirir o nosso curso de questões, é só passar no site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Questão 141. No que diz respeito ao tema lites consórcio, assinale a alternativa correta. Letra A. O lites consórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os lites consórcios. Falsa. Por quê? Neste caso, quando o juiz tem que decidir o mérito de modo uniforme, nós estaremos diante do lites consórcio unitário. Ok? Então, falsa a letra A, conforme o artigo 116. Letra B. Nos casos de lites consórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser lites consórcios, dentro do prazo que assinar, sob pena de suspensão do processo. Não. Não. Não é sob pena de suspensão, mas sob pena de extinção do processo. Isso está onde no CPC? No artigo 115, parágrafo único. Letra C. Os lites consórcio serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no lites consórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não beneficiarão os outros, mas os poderão prejudicar. É o inverso, tá? Os atos e as omissões de um não vão poder prejudicar os outros, mas poderão beneficiar. Então, houve uma inversão, está incorreta a letra C, artigo 117. D. O lites consórcio será unitário por disposição de lei, ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser lites consórcios. Aqui não trouxe o conceito de lites consórcio unitário, não, lites consórcio unitário, mas sim do lites consórcio necessário. Então, falsa a letra D, conforme o artigo 114. E. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será nula se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Agora sim, letra E está corretíssima, de acordo com o artigo 115, inciso I. Letra E é o gabarito. 142. Nos termos do CPC, atendidos os pressupostos de relevância social e da dificuldade de formação do lites consórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo. Olha, o juiz, ele apresenta uma série de papéis de responsabilidades. Eu quero que vocês vão ao artigo 139, inciso 10. Olha só o que ele diz. Então, o juiz, ele vai dirigir o processo conforme as disposições do código, incumbindo-lhes. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, vai oficiar o Ministério Público, a Defensoria e, na medida do possível, outros legitimados. Para que, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Então, não é o juiz que vai converter. Ele faz o quê? Ele oficia o Ministério Público, a Defensoria, para, nesse caso, se for, promover a propositura da ação coletiva respectiva. Tá bom? Então, a 142 está incorreta, dispondo o artigo 139, inciso 10 do CPC. 143, segundo... Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais!